Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Soltech, eu sou o Linhares, é um prazer imenso ter você aqui, vamos dar continuidade e inclusive o fechamento desse detonado, do detonado 100% dos troféus de Decalisto Protocol, estou muito feliz caras, porque eu consegui fechar esse guia, é mais um guia feito para o canal Soltech, e aproveitando o ensejo, aproveito o ensejo para te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e não deixa, não deixa de curtir esse vídeo e todos os vídeos do canal Soltech, porque ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho, eu queria também dar um recado para você, eu estou tentando levar o máximo de inscritos possíveis lá para o nosso Instagram, estou deixando aqui na tela o endereço, a nossa ID lá no Instagram, canal Soltech, basta procurar lá, você vai nos encontrar, basta seguir, eu sempre estou postando alguma coisa dos bastidores, dos projetos do canal Soltech, e também é uma extensão para a gente trocar uma ideia que vai muito além aqui da plataforma do YouTube, beleza? Beleza? Galera, então como eu falei, essa é a décima terceira parte do nosso detonado, última parte a gente já está realmente na reta final aqui para zerar o game, já conseguimos o troféu ceifador, mesmo sem ter pego o último coletável, coisa que a gente vai fazer logo aqui, daqui a alguns minutos, tá? É interessante que a gente não precisou pegar todos, o troféu foi desbloqueado, faltando apenas um coletável, isso aconteceu no vídeo anterior, lá no finalzinho do vídeo de número 12, a décima segunda parte do nosso detonado, enfim, esse é o capítulo 8, a gente parou no vídeo anterior exatamente aqui, quando a Dani estava se levantando aqui da maca, ela recebeu ali um cuidado da doutora Mahler para barrar, para atrasar a contaminação, a infecção, tá? Tá? Beleza, pessoal, então agora sem mais delongas, vamos seguir para o desfecho de Decalisto Protocol. Aqui em cima a gente vai pegar mais um conversor de energia, vamos seguindo aqui por esse corredor, nesse momento o Jacob já não consegue distinguir exatamente o que ele está vendo, se é real ou não, muita coisa que ele vê também é a influência do chip que ele tem, do implante que ele tem, fora também os traumas, né, cara, pelo Max, né, o parceiro dele de trabalho, que morre logo ali no início do jogo, né, na queda da aeronave. Beleza, é só entrar aqui no elevador, vamos aguardar a Dani, ok, interage aqui com o elevador, vamos dando aqui as últimas olhadas nesse belo gráfico de Decalisto Protocol, lembrando que eu estou capturando, eu capturei todo o gameplay diretamente do PS5, tá? Geralmente eu utilizo uma placa, dessa vez eu quis fazer algo mais prático, já capturo aqui, já mando tudo para o pendrive, do pendrive eu levo para o notebook onde eu faço a edição e depois eu publico o vídeo lá no canal. Espero que vocês tenham gostado do resultado, tá? Do resultado final, em termos de vídeo, de áudio, espero que esteja tudo à altura da audiência de vocês. Como eu falei, pessoal, ficou faltando o último coletável, o que a gente vai conseguir nessa mesa aqui, a nossa esquerda, ó, era esse o coletável, o último coletável, que eu pensei honestamente que o troféu iria ser desbloqueado aqui, tá? Mas não precisou, portanto a gente também não vai verificar esse coletável, tá? Interessante só para citar, essas são as máscaras, né, que essa seita ela utiliza, ó. A gente vê em alguns momentos, alguns integrantes utilizá-la, olha só. Aqui também alguns artefatos muito provavelmente relacionados, né, a essa seita, né, algumas das experiências, talvez, ou alguns conceitos, né, que eles, já que eles protegem aqui, colocam espécies de relicários aí. Vamos interagir com a porta, seguir até o final, né, onde vai acontecer meio que aquela transição do mundo real para o mundo imaginário, ou essa espécie de insight que o Jacob tá tendo, né, olha só, ele tá como se fosse dentro de uma lembrança aqui, ó, que é da Duny, tá, que é justamente aquela cena, aquele local onde a gente vê no início do jogo. Acho bem bacana, achei muito bem construído esse cenário aqui de rua, né, que é um dos poucos momentos que a gente explora, uma parte mais aberta do jogo, bem bacana, bem construído, né, a rua remete realmente a algo mais futurístico, né, vários letreiros com leds, coisa bem cyberpunk. Legal os reflexos, né, tudo muito bem trabalhado, textura não deixa a desejar em nada. Seguindo em frente, a gente infelizmente encontra esse corpinho desfalecido aqui, que é o corpinho da irmã, da Duny, né. E esse é o momento em que o Jacob, sob a influência do Max, ele tenta entender que ele foi instrumento involuntário, né, que acabou contribuindo também pra todo esse colapso. Isso não é o nosso negócio. Mas, vamos lá, eu tenho um trabalho para fazer. Não, 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 não. Momento bem doloroso. Eu tento proteger você. Você não merece o seu corpo. O seu corpo não era um ataque terrorista. Eles diretriaram o vídeo para cobrir o que eles estavam planejando testar em Black Iron. E o cargo que nós transportamos, jogou uma parte em ambos. Ou seja, caras, eles começaram a testar, né, a fazer esse protocolo na Europa, né, que é uma lua também. E... Ao mesmo passo que eles queriam testar também na Ferro Negro, né, foram dois eventos. Custou a vida aí de milhares de pessoas lá na lua de Europa. A partir desse momento, a gente segue em frente. Vamos realmente agora para o desfecho final, onde a gente vai enfrentar o boss. Já já eu vou explicar, pessoal, a melhor estratégia, né, como eu faço para facilitar um pouco mais esse combate. Vamos passar aqui na nossa impressora. Vender novamente os itens que a gente não precisa estar levando. Transformando eles em créditos calixto. Recomendo que você mantenha pelo menos duas, uma ou duas seringas aqui no inventário, tá. E, pessoal, nós não vamos utilizar mais a arma canhão de mão, tá. Então, a gente não precisa dessa munição. Vamos vendê-la também, essa daqui também. E aí, o que é que eu recomendo que você faça? Vamos verificar só quanto a gente tem aqui de munição, de escopeta. Temos 33. O ideal é a gente chegar ali numa média de 50 munições, tá. Para não acontecer da gente ficar sem esse recurso. Então, eu recomendo que você compre munições aqui de escopeta. O máximo que você puder para tentar chegar nessa faixa das 50. 50, eu acho um número razoável. Vamos tentar manter essa média de 50 munições. Cada vez que você faz isso, você compra 4, tá. Vamos fazer mais essa vez e uma próxima. E aí, eu acho que fica num número já suficiente. Beleza, vamos verificar agora. Ficamos ali com 57 munições. Acho que tá um número bem confortável, bem razoável. Vamos seguir aqui em frente. Lembrando que aqui também, pessoal, é possível a gente pegar mais recursos. Dentre eles, provavelmente, vai ter também munição, tá. Vamos quebrando aqui as caixinhas. Essas munições de canhão de mão, você nem precisa pegar. É bom a gente ter bateria de gás. Pode ajudar. Mais munição de escopeta. Tem bastante coisa, tá. Peguem tudo, porque por mais que vocês não utilizem, vai ficar para um new game mais. Lembrando que após zerar, você pode estar iniciando um new game mais. Tudo que você tiver no inventário, incluindo créditos caliços, munição, upgrades de arma, tudo isso, você leva para um new game mais. Então, você pode estar pegando, embora você não vai precisar disso daqui. Pode, inclusive, vender quando você tiver pego já lá no new game mais. Deixa eu ver aí. Pronto, pegamos o cartão de saúde. Deixa eu ver se dá para a gente curar. Recomendo que vocês comecem a batalha contra o chefe com o máximo de vida possível, tá, pessoal? Tem um cartão ali, mas a gente não vai conseguir usar. Por quê? Porque você vai ter janelas muito breves, muito curtas, para você estar se curando durante a batalha. Então, o ideal é que você não pare para se curar. Como eu estou falando, não vai ser viável encontrar esse timezinho para você estar se curando. Portanto, parta já com 100% da vida, porque se você levar um ou dois danos, é possível que o Jacob ainda suporte isso. Tá certo? Pessoal, só explicando aqui como vai ser dividida essa batalha final. A princípio, vai ser um repeteco daquele combate com o boss, em que você apenas utiliza a esquiva, e no intervalo, né, entre um combo dele e o outro, você inicia os seus golpes, tá bom? Sem abusar, tá? Lembrando que também não vai adiantar atirar nele. A princípio, é apenas um jogo de esquiva. Isso na fase dele, naquela fase humanoide, né, antes dele se transformar na criatura grotesca, que ele vai se transformar na segunda fase. Já na segunda fase, pessoal, é muito mais simples, porque você só precisa estar atirando naquela espécie de blindagem que ele cria ao redor da cabeça dele, né, pra minimizar os danos. Então, você precisa quebrar aquela proteção pra liberar, pra expor, né, o rosto dele, e aí sim você fica atirando no rosto dele. O ideal é que você mantenha sempre uma certa distância, utilize também alguns itens do cenário a seu favor, como, por exemplo, aqui esses itens explosivos, tá? Sempre que possível, sempre que você conseguir puxar, jogue nele, tá bom? Os mobzinhos que explodem também vão estar aqui durante o cenário. Eles podem te atrapalhar, mas também podem te ajudar. Se você tiver tempo suficiente pra pegá-lo com o gário e jogar no chefe, ele vai sofrer bastante com isso, tá bom? Acho que eu dei o recado, mas nada melhor do que mostrar na prática. Vamos, então, iniciar o combate final. E faltam apenas dois troféus pra gente platinar o jogo, tá? Que é justamente terminar o jogo em qualquer dificuldade, e terminar na dificuldade máxima, coisa que a gente vai tentar obter logo em seguida, já que a gente começou o jogo na dificuldade máxima, na segurança máxima. Olha só as máscaras, tá vendo aí, ó? Os membros, eles utilizam essas máscaras. Onde está o Alpha? Só dê-me a anedota. Eu não vou deixar ela morrer. Seu amigo. Eu estou assistindo você. Você e seu chamado amigo. Você não é o inocente que você acreditou ser. Você provou que você fará apenas nada para garantir sua própria sobreviva. E o que é você, ó? Você assiste a gente morrer por divertido? É isso o seu protocolo? Você está errada, Sr. Lee. O protocolo não é sobre a morte. É sobre a vida. Nosso futuro está lá. Nosso destino. Mas nós não estávamos para a vida em espaço. Essa frágilidade nos mantém. Nós temos que evolucionar. Nós temos que sobreviver. Agora vocês todos vão ver porquê. Provavelmente que meus métodos são valentes ao risco. Final contesta. Para determinar a verdade sobre sobreviver. Está aí o monstrão. Vamos lá de novo. Cara, é muito bom esse design. Esse boss, tá? Muito bem feito. Com texturas de alta qualidade. Olha a cabeça dele, cara. Olha essas veias na cabeça dele. Se você prestar bem atenção, você vai ver que existe a movimentação de fluidos. Olha só. Vocês estão vendo ali? Muito bem feito, cara. Beleza. Vamos lá, galera. Só jogo de esquiva, tá? Não esqueçam. Não atirem nele. Opa. Levamos um dano. E ele deu essa pausa, ó. Você entra com o seu combo, tá? Isso é normal. Ele às vezes puxa a gente, tá? Tentar não levar mais dano. Nossa, essa vista aqui, cara, está atrapalhando bastante. Porque a gente praticamente não consegue ver. Ele não consegue prever o ataque dele. O Jacob, ele atrapalha muito nessa visão. Ele fica praticamente na frente. Ele tá pertinho, hein, pessoal? Boa, boa. Já vai pra fase 2 do monstro. E a gente consegue ver que o boss aí, ele tá numa situação de constante evolução, né? Ele já vai evoluir pra essa forma grotesca. Também com visual bem aterrorizador, cara. Dá pra gente ver pequenos dedinhos, pezinhos nele, ó. Olha isso. Bom, pessoal. Uma estratégia, tá? A gente vai ter um breve intervalo aqui pra se curar. Recomendo que vocês façam isso, tá? Tentem se curar logo agora. No começo da batalha. É muito mais simples fazer isso aqui. Vamos lá, Jacob. Boa. Assim a gente consegue ter um pouco mais de resistência. Ele fica jogando isso daí também. Normalmente você põe pra trás, tá? Que o Jacob, ele vai conseguir defender com o bastão, tá? Cuidado, usa a esquiva, tá? Na hora do ataque. Aí. Aí, ó. Expõe o rosto. Você vai atacando, tá? Mantenha uma certa distância. Uma distância de segurança. Usa sempre a esquiva, tá? E caramba, eu não queria ficar aqui. Aí. Deu certo. Meio que a gente tem que ficar andando de costas, cara. Fica difícil a gente estar se orientando aqui pela fase. Cuidado com os mobezinhos. Eles vão começar a sair agora. Joga no boss, tá? A gente não conseguiu jogar muito bem. Não pegou de jeito. Opa. Acho que essa pegou, né? Vai, vai. Carrega. Estamos indo bem até aqui. Aí. Sai de perto. Não abusa muito, tá? Tenta sair de perto dele. Cuidado. Novamente vão vir os mobezinhos aqui. Cuidado. Nossa, cara. Ele atacou a gente na hora que a gente ia jogar o mob. Pega a vida. Cuidado, cuidado. Não dá pra gente curar, né? Não dá. Tem que ter calma. Calma aqui, pessoal. Cuidado. Sempre esquiva. Vou tentar pegar essa vida que tá aqui, ó. Tem mais um aqui. Com isso a gente ganha um pouquinho de tempo de vida. Cuidado com ele, tá? 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 Morreu. Morreu? Morreu? Morreu não. Não, mas tá perto, hein? O problema é os mobs, cara. Vamos ver se a gente localiza o mobzinho pra ele não atacar a gente agora, tá? Tá perto, gente. Tá perto, gente. Tá perto, hein? Cuidado pra não ficar preso. Aê, deu tudo certo. Aê, deu tudo certo. de antivírus, o antídoto para barrar, para segurar a infecção na Dani. Deixar a infecção e caminhar. Há um escapamento lá. Então, levá-lo para a vida que você já teve. Nós ambos possamos ter tudo que queremos. Então, diga-me, Sr. Lee, o que você quer? Eu vou te dizer o que eu quero. Eu quero a minha irmã de volta, velho! Um grande desafio. Mas provavelmente você já sabe agora. Agora, eu nunca vou perder. Não, agora você já sabe. Um grande desafio. Tudo isso para salvar uma vida. Não acredito que você nos impediu. Os dados que se juntem aqui, nós vamos levar o protocolo para o próximo fase. A sequência de self-destruct. Como você... A sequência de self-destruct. Iniciando. Bom dia, Sr. Nuttmore. E Sr. Lee. Eu espero que você tenha gostado de ficar em Black Iron. Um grande desafio. Um grande desafio. Um grande desafio. Um grande desafio. Beleza, pessoal. Aqui é só seguir em frente. Não tem segredo. O jogo já está praticamente terminado aqui, tá? Vamos seguir aqui junto com a Dani. É o processo de fuga do Jacob, né? E está aqui a cápsula de fuga. Nesse momento, o Jacob vai mostrar mais uma vez o quanto ele é parceirão. E vai, teoricamente, né? Se sacrificar para salvar a Dani. Muita gente não gostou desse final do The Callisto Protocol. Porque foi muito simples, cara. O desfecho foi como se fosse praticamente o término de um capítulo. Merecia um desfecho mais épico. E eu concordo com isso, cara. Acho que merecia um pouco mais de cuidado, de atenção, de elaboração de roteiro. Nesse desfecho, né? Algo mais épico, para ficar mais na lembrança da gente. Ficou devendo nesse aspecto aí. E aqui são os ganchos, né? Que a gente vai ver. Ou numa DLC, ou numa continuação do The Callisto Protocol, né? Se houver uma sequência do jogo. E ele me deu o que eu estava procurando durante todo o tempo. E sacrificou a vida dele, para que eu pudesse expor a verdade. Ele tentou fazer o dolor que ele causou? Ou apenas... Desculpando algum tipo de descanso? De qualquer forma... Eu espero que ele encontrou alguma paz. Daqui a pouco... Jacob... Ele pode estar fora, por tudo. No caso, o Temporary-Stayings está atingido. Mas eu vou precisar de sua ajuda. Tá aí, The Callisto Protocol Finalizado, galera Muito bem, muito bem Fomos muito bem, adorei a gameplay E vamos esperar agora O pipocar dos troféus Vamos lá Será que vai ser agora? Este é o meu lugar Primeiro troféu, troféu relacionado A terminar o jogo em qualquer dificuldade Troféu Protocolo é focado Na vida, tá aí O troféu de segurança máxima, e agora A platina Acabou, Jacob, é o nome do troféu Tá aí, conseguimos O nosso objetivo, que era platinar O The Callisto Protocol em uma run Apenas, galera, espero que vocês tenham gostado Mesmo de fazer Companhia aqui no canal Sou Tech, espero que vocês tenham curtido todos os vídeos Deu muito trabalho pra fazer as edições Mais caro, precisei de muito tempo pra gravar Muito tempo pra treinar Pra, enfim, entregar um conteúdo Do que vale a pena ser assistido E é isso, galera Os últimos recados, tá? Olha só, verifica aí a sua inscrição no canal Sou Tech Verifica também se você já deixou o like aqui nesse vídeo, tá? E lembra também de apertar o sininho Aperta o sininho aí pra receber todas as notificações É isso, é isso É importante também Não esquece de seguir a gente também no Instagram Tô deixando aqui pra você A ideia do Instagram do canal Sou Tech Pra você seguir a gente E trocar uma ideia lá nos bastidores Aqui do canal, beleza? Bela música Bela música de encerramento Nisso aí O Callisto Protocol também Escolheu muito bem Essa música de desfecho Galera, se você apertar o bola aqui, ó Que é o de pular, né? Você vai ver essa tela, né? Dependendo, claro, da atualização que você tá jogando Mas acredito que pra você vai ser igual Você vai habilitar essa tela De desbloquear um novo jogo mais Um novo New Game Plus, né? Onde você leva aqui Segundo o que ele explica Você leva todas as melhorias E tudo que sobrou no seu inventário Vai estar disponível pra você Logo na primeira máquina Que ele chama aqui de reforjador, né? Aquela máquina de impressora Onde você faz upgrades E confecciona armas e itens Beleza, galera? Então é isso Acho que não há mais nada pra falar Parabéns se você conquistou a sua platina E eu fico muito feliz Em ter contribuído pra isso Tá bom, pessoal? Espero logo mais E mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Tech Eu sou o Linhares Vou ficando por aqui Valeu, falou Tchau 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 Tchau